Nós já falamos sobre esse assunto, eu comentei agora há pouco. Logo depois nós vamos mostrar o que a lei diz. Nós temos uma lei que é de 1990, que é o ECA. Nós vamos mostrar um dos artigos desta lei, o inciso específico sobre esta lei. Nós temos, na verdade, uma lei contundente que protege as nossas crianças. Aí você me pergunta, Cláudio, e por que é que não acontece aquilo que nós imaginamos? O Brasil é um país, não é, coronel, que tem leis que funcionam, que pegam e tem leis que não pegam. É assim. O juiz, o cara que tem que botar em prática, não coloca em prática a lei. A situação é essa. Por isso nós acompanhamos muitas coisas dentro desse Brasil que nós amamos, que nós ficamos sem entender. Mas, vocês lembram do caso, aconteceu esta semana, foi uma grande repercussão no Estado e no Brasil. Viu, coronel? No Brasil. Coloca as imagens aqui mais uma vez. Foi uma festa, pediram espaço lá na cidade de Maruim. Vários grupos se apresentaram. Crianças, adolescentes estavam presentes lá. No momento em que dois ou três grupos, eu não sei a quantidade de grupos, que apresentaram aí estas performances de sexo explícito. Um absurdo isso aí, um absurdo. E nós temos uma lei que protege as nossas crianças e os nossos adolescentes. E o responsável, como é que é o nome dele, Késar? Tem aí o nome dele? Do responsável pela festa, pelo evento. Talisson, né? Dá uma conferida aí. São tantas informações que eu não consigo guardar todas aqui na cachola. Então, nós vamos ouvir agora o que é que o organizador do evento tem a falar à população, tem a falar aos nossos telespectadores. E aí você vai acompanhar agora com exclusividade. Coloca na tela. Eu vim esclarecer aqui o que aconteceu no domingo, no dia 10, sobre dança evolutiva. Nosso propósito nunca foi esse. Foi arrecadar alimentos para destinar comunidades carentes. Tivemos oito grupos, onde uma causou esse fato. Infelizmente, essa fatalidade veio. A gente não esperava que ia causar tanta repercussão dessa forma. Infelizmente, as pessoas começaram a divulgar, ficaram constrangidas. Eu entendo. Realmente foi constrangedor para todos que estavam ali. Mas o dança evolutivo não tem esse propósito. Era arte, era dança, era cultura. Tivemos outros grupos e tivemos grupos maravilhosos. E infelizmente, a gente não pode apagar a beleza dos outros grupos por causa desse fato. A gente pede desculpa por esse fato, por ter constrangido vocês, que foram lá assistir e todas as pessoas que estão vendo o vídeo. E lembrar que a Prefeitura Municipal de Maruim e o prefeito não tem nada a ver com essa situação. O dança evolutivo fez o evento. Não foi a Prefeitura Municipal de Maruim. A gente solicitou um prédio, que é um prédio público. Um direito para todos. A gente pede desculpa mais uma vez. A gente foi em prol de arrecadar alimentos para entregar cestas básicas. E hoje temos mais de 70 cestas básicas para doar à comunidade marinense. A gente tem esse intuito de trazer arte, dança, cultura. Mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. A gente pede desculpa e que não se repetirá mais. Pronto. Parabéns, Thaleson. Eu não o conheço, não tenho nenhuma relação. Esse martelinho aqui que nós batemos, não é, Coronel? Ele é duro, martelo é duro. Mas ele é justo. Nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo ao longo do tempo diante dos fatos que nós apresentamos. Parabéns, Thaleson, pela sua postura, pela sua coragem de vir a público. Pedi desculpas pelo que aconteceu. E você termina com a frase dizendo que não acontecerá mais. É louvável, é digna a sua postura. Não é isso, Coronel? Sem dúvida alguma, Cláudio. Eu acho que da mesma forma que se colocou, que se fez comentários, que se houve críticas, tem que sim se elogiar e dizer a atitude que ele teve pela coragem de colocar o seu rosto para toda a população, de se retratar por algo que aconteceu, às vezes por falta de conhecimento da legislação, às vezes por falta de conhecimento daqueles que prepararam a apresentação. Mas o mais importante é isso, é a colocação que foi feita, é compreender o que a sociedade realmente deseja e que não se ficou satisfeita com o fato, mas principalmente a sua postura. está de parabéns, eu acho que a sociedade mais do que nunca tem que reconhecer e enaltecer posturas dignas de um ser humano como esse jovem. O Thalisson, todos nós erramos, cometemos equívocos, agora nós temos uma lei, é isso que eu queria mostrar aqui. Não dá, a lei é gigantesca, hein, Coronel? Sim. É gigantesca. Agora nós temos, vamos mostrar aqui, artigo 241 da lei número 8069 de 13 de julho de 1990, quer dizer, 31 anos agora, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Esse é o artigo 241, o inciso A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes, incluído pela lei número 11.829 de 2008. Pena, reclusão de 3 a 6 anos de multa, inclui 3 a 6 anos de reclusão e multa, incluído pela lei número 11.829 de 2008. Aqui, ó. Reclusão de 3 a 6 anos. Tá vendo aí? Não sou eu que estou dizendo. Quando eu comentei, né, que os organizadores, quando os gestores que estavam ali do evento deveriam sair daquele local presos, eu estava falando fundamentado nisso aqui, na lei. Certo, Coronel? Certo, Cláudio. Havia outros, existem outros artigos que também fazem referência, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, né, mas que as pessoas, ao consultar, podem verificar todos os demais artigos que fazem referência a essa questão de apresentação, de ter que ter autorização, inclusive, quando se tratar de criança ou adolescente, precisa ter autorização também para realizar qualquer tipo de evento desta natureza. Então, são vários questionamentos, várias coisas que a lei deixa bem clara e que precisamos, mais do que nunca, ter conhecimento da lei para saber o que podemos e o que não podemos e o que não devemos realizar, Cláudio.